Conforme informei previamente, através dos meus advogados, seguirei nesta audição o seu conselho. Conselho esse que vai no sentido de não responder a perguntas nesta comissão. Pelas razões que referi, não responderei. Obrigado. Pelas razões referidas, não respondo. Não, não respondo pelas razões que já apontei acima. Pelas razões referidas, não respondo. 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 Pelas razões que referi, não responderei. Obrigado. pelas razões referidas não respondo a essa questão, obrigado. Muito obrigado pelas razões referidas não respondo. Com certeza pelas razões que já referi não respondo. Pelas razões que já referi não tenho nada a responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, não tenho nada mais a acrescentar em relação às demais questões, não respondo. Tenho nada pelas razões que apontei no início, não respondo a qualquer uma delas. Obrigado.